Quem sou eu pra que o Deus de toda a terra Se preocupe com meu nome Se preocupe com minha dor Quem sou eu pra que a estrela da manhã Ilumine o caminho deste duro coração Não apenas por quem sou Mas porque Tu és fiel Nem por tudo que eu faça Mas por tudo que Tu és Eu sou como um vento passageiro Que aparece e vai embora Como onda no oceano Assim como um vapor E ainda escutas quando eu chamo Me sustentas quando eu clamo E dizendo quem eu sou Eu sou Teu Eu sou Teu Quem sou eu pra ser visto com amor Mesmo em meio ao pecado Tu me fazes levantar Quem sou eu pra que a voz que acalma o mar E acaba com a tormenta E acaba com a tormenta Que se faz dentro de mim Não apenas por quem sou Mas porque Tu és fiel Nem por tudo que eu faça Mas por tudo que Tu és Eu sou como um vento passageiro Que aparece e vai embora Como onda no oceano Assim como um vapor E ainda escutas quando eu chamo Me sustentas quando eu clamo Me dizendo quem eu sou Eu sou Teu Não apenas por quem sou Mas porque Tu és fiel Nem por tudo que eu faça Mas por tudo que Tu és Eu sou como um vento passageiro Que aparece e vai embora Como onda no oceano Assim como um vapor E ainda escutas quando eu chamo Me sustentas quando eu clamo Me dizendo quem eu sou Eu sou Teu Eu sou Teu Eu sou Teu Eu sou Teu Jesus, eu sou Teu Eu dependo de Ti Me abraça, Senhor Quem temerei Quem temerei Mas eu sou Teu Mas eu sou Teu Eu sou Teu Eu sou Teu Quem está firme Quem está firme nas mãos de Jesus Levante as suas mãos agora Diga Diga Eu sou Teu Senhor Eu Te pertenço Jesus 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 Legenda Adriana Zanotto